Ô patrão, já cheguei aqui na fazenda aqui, o que eu tenho que fazer mesmo? Terminado de tirar o leite, você faz a ração e dá pra 4 cavalos de luz. Mas antes você dá pros cavalos, tem a granja lá, os caminhão de pinto chegam pra descarregar. Da maneira que os pinto vai entrando, você vai notando. Tem dia que você não deixa entrar tudão, você deixa entrar só a metade, porque você tem que tá com o espaço lá sempre aberto, né? Eu tenho uma jabuticaba transgênica, eu te dou a muda, você planta ela, é 3 meses você tá chupando e dá pros outros, ela dá rápido. Eu tenho umas raças de pato lá também, eu tenho duas raças lá, o tupi e o rabá, não sei se você conhece, eu vou te explicar. É uns patinho australiano, pequenininho, o patinho tupi ele é branco da cabeça roxa e o patinho rabá é da cabeça vermelha. Se você cruzar o patinho tupi com o patinho rabá, vai sair o patinho fiá, só que o patinho fiá é maior. Eu vou te passar o endereço. Você passar o tapuirama pra cá, tem a fazenda do Redondo e a fazenda do Pau Cumprido. Da toada que você passa o Redondo pra cá... Ô patrão. Você já entra no Pau Cumprido, você vai dar na porteira. Deixa eu falar, você pode arrumar outro, viu? Pode arrumar outro que eu não vou fazer nada aqui não, rapaz. Ah, vai rachar uma lenha, vai, tá doido?